Uma denúncia anônima levou a polícia militar a prender um homem de 49 anos por tráfico de entorpecentes em Piedade de Caratinga. Gente, é pra todo lado do mapa, né? Impressionante. Durante a abordagem ao suspeito e percebendo que ele estava nervoso, buscas foram realizadas na casa dele e por cima do telhado da varanda, aí ó, uma sacola com drogas foi encontrada. Essa sacola lá, ó, aí. Próximo ao beco de entrada do imóvel, foi também localizado uma bucha de maconha pronta pra venda. É o que diz a polícia, né? O homem confessou que é usuário de entorpecentes e que encontrou a droga molhada e a colocou no telhado pra secar. Ué, é? Ó. Ih, ih. É, aí tem que ver se a polícia acredita e o delegado também, né? Os materiais ilícitos foram prendidos. A droga que estava molhada, encontrei na rua, coloquei ele pra secar. Não, enredo, qualquer um cria. É, só pode falar à vontade, né? É, tem que ver se a polícia vai acreditar nisso. É interessante, né?